Todo Coringa tem sua alequina Todo bandido tem sua bandida Todo Coringa tem sua alequina Sou vida louca e ela louca a vida Deve ser por isso que a gente combina Todo bandido tem sua bandida Todo Coringa tem sua alequina Sou vida louca e ela louca a vida Deve ser por isso que a gente combina Sabe por quê? Ela é minha fiel e eu não troco por ninguém Vamos dar um rolê de GS mil e cem Vem cá minha bandida que eu vou te levar pro céu Colar no baile de rua depois curtir um motel Do palhaço vilão que ela gosta Do palhaço vilão que ela gosta Vem sarra com seu maloca gostosa, gostosa Vem sarra com seu maloca gostosa, gostosa Vem sarra com seu maloca gostosa, gostosa Todo bandido tem sua bandida Todo Coringa tem sua alequina Sou vida louca e ela louca a vida Deve ser por isso que a gente combina Todo bandido tem sua bandida Todo Coringa tem sua alequina Sou vida louca e ela louca a vida Deve ser por isso que a gente combina MC Tinho da VP O palhaço vilão tá em casa Hum, ti-ti-ti-ti-ti